Fala meus jovens, aqui é o BarraMult13 e dessa vez trazendo um jogo indie de um cara que eu conheci na última Global Game Jam E foi até premiada essa demo dele, que ele participou de uma outra demo Eu achei interessante e que eu quero também trazer isso para o canal Trazer jogos indies que o pessoal está criando em jazz E o pessoal que está criando, que está desenvolvendo jogos e querem ter algum lugar para publicar, para divulgar Então eu quero auxiliar essas pessoas, o pessoal que está pegando filme no projeto, o pessoal que quer algum meio de divulgação E eu vou tentar ajudar Então vamos começar com Mad Mage Tower Um jogo tecnicamente que foi feito em Game Maker Já fiquei altamente surpreso porque, feito em Game Maker e ele fez todo esse pixel art Lembrando até mesmo o Game Boy, a telinha do Game Boy É muito bonito, é uma arte muito bonita Não posso negar Então vamos lá, pressiona Z ou J O J, pelo que me explicou ele deixou o J para caso a pessoa for utilizar o W, A, S, D para se mover E o Z para quem for usar as setas Eu sabia que isso é relevante, mas vamos lá Bem, a mecânica do jogo assim É até que genial Um jogo feito em Jam É, a gente é esse maguinho doido aqui Bem doidão É, e ele precisa Ativar as alavangas para passar a próxima parte Mas ele não tem habilidade para, aí ó Ele não tem habilidade para poder abrir a porta Então eu vou ter que achar o livro Aprender a habilidade Para depois conseguir abrir a porta Aí, pronto E é assim que esse jogo que ele fez em uma outra jam se baseia Agora, aqui É só pior, pior que você me mostrou a primeira fase E o resto, eu falei, não, eu não vou ver Porque eu vou querer jogar Então vamos lá ver o que eu vou levar Beleza, habilidade aqui da velhinha Abre a porta Beleza Aí complicou um pouquinho mais, hein E não, pessoal que não sabe Jams São aqueles eventos onde o pessoal Ou de um estado Ou de um país Ou igual o último que foi o global Participam para desenvolver jogos Dentro de 48 horas ou 72 horas Dependendo do evento E o objetivo Eita Apertei o Z ao invés de apertar a setinha para cima Eita Aê Abriu Legal Então Esse jogo em si Ele participou de uma jam Que levou Que é de 48 horas E tá muito bem feito mesmo A animação dele Eita Ah, sacanagem isso Eita Debaixo do vestido do mago Aperaí, deixa eu com calma Aê Aê, caramba Não Nossa, que noob Aê Aê Aê, foi Foi Não, eu tô me empolgando pra voltar Aê 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ótimo Aê Vem pra cá Caceta Caceta Foi E Aê Aê Garoto Eita Eita Ah Consegui Aê Aê Garoto O que a gente aprende Oxi Uma galinha Aprende soltar galinha Ah Faz sentido Porque a galinha passa pelo vão Aê Garoto Tô falando É pior que divertir Pior não O legal é que ele é divertido Faz você usar um pouco a cabeça Aê Minha galinha morre no espinho também Ah Você tá muito perto também Ela Eita Pera aí Aí Não Ah 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 Me empolguei Me empolguei Me empolguei Acho que você viria assim Não Caraca Tem que acertar a galinha Não Ô galinha burra É pra você ir por baixo De novo Ah Tá pegando um espinho Que negócio Ah Ah É Tem que ser isso aqui mesmo Vou ter que pegar no meio do Se eu tiver Não Ah Alinha Quase alinhado com o espinho Tem que soltar a galinha Foi Não Caraca Estou morrendo juntinho com a galinha Difícil Ai Não galinha Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Não Aê galinha Galinha Vai galinha Vai galinha Opa Consegui Não Ele botou na parede Ah Não acredito De novo De novo De novo Não Mata a galinha Aê galinha De primeira Vamos lá Vamos lá Aê galinha Boa galinha Boa galinha Caraca Que tenso Deixa eu Não posso pular muito alto O que que é Ah Lá vai Ah No último Véio Fui na pressa Eita Pulei alto também Passei Boa Não Não Ah velho Pulei muito Opa Beleza De novo De novo Não Pera Ah Não acredito Velho Ele pegou As 48 segundos Ele acertou Caraca Caraca Mano Parece Simplesinho Mas é Chatinho Se pegar O Tempo a Passar Ah Tem que ativar Olha Eu já ia pular Sem ativar de novo Deixa eu ver Se eu consigo acelerar Aqui Aê Consegui Consegui Hoho Garoto Acabou Acabou Ótimo Ah Feito na Bacon Gaming Jam É Foi esse aí Que ele foi campeão E o jogo ganhou É Eu vou deixar no link do vídeo O O download dele né Tem o site dele Com o portfólio Do Do Diel E Tem Esse Tem um outro jogo também Que ele fez na última Global Game Jam Também vale a pena jogar E é isso Momento Esse foi Mad Men's Tower A versão Demo Espero que lance logo Uma versão Completa E resumindo É isso Que eu tinha falado Logo no começo Que eu quero ajudar O pessoal Você aí Que tá Desenvolvindo os jogos Você que está Participando de Jam Você que é Divulgar o seu jogo Que vai pegar Por favor É lógico Os jogos que você Vai falar Poxa Vou pegar filme Vou fazer Eu quero alguém Que me ajude Preciso de opiniões Tal É sempre legal É Ajudar a divulgar Porque ele consegue Mais opiniões Sobre o jogo E Isso ajuda muito Desenvolvedores Então Se você mesmo aí Que tá assistindo Conhece o que faz jogo Ou se você conhece Algum Gaming Brasileiro Que merece Algum destaque Merece ter vídeo Que você Que você gostaria De ver aqui no canal Você deixa aí Nos comentários E Deixe seu like Também nesse vídeo Faça da lua de lá Se inscreva no canal Se não é inscrito Muito obrigado por tudo Rumo aos 100 inscritos E Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.